Oi turma, eu sou o Rafa e eu sou a Lili. Somos do Lebaron, um Brasília 32, de 1979. Esse barco tem uma história muito legal, porque foi construído a manda do primeiro proprietário para fazer a primeira travessia do Atlântico em solitário no Brasil. Então, o Lebaron é um barco que tem muita história. Velejamos desde 2014 e atualmente moramos a bordo do Lebaron, aqui em Angra dos Reis. A gente decidiu mudar para o barco para fugir da cidade grande e ganhar mais qualidade de vida. Para sustentar nossa vida no mar, fazemos reformas de dias e gaiutas em veleiros e lanches. Sobre a semana de vela de Ilhabela, a gente gosta muito de regatas. E a gente acredita que é a forma mais fácil, a forma ideal para a gente poder aprender com o próprio barco a como extrair o máximo que o barco pode oferecer para a gente em termos de navegação à vela. E a semana de vela é ideal para isso, porque com a quantidade de provas que ela tem, com a quantidade de largadas, você tem várias oportunidades de ir melhorando os seus resultados em relação ao seu dia anterior e você poder comparar os seus resultados. E, obviamente, além das provas, existem as festas, as canoas de cerveja entre os velejadores. Depois da canoa de cerveja, existem as festas na cidade, que estão repletas de eventos, repletas de gente, velejadores, seus familiares. Então, é um período que a Ilhabela respira a vela, né? Desejamos a todos boas sortes e bons ventos. Nos vemos na raia e na festa, turma. Beijo a todos. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.